Seis e meia da manhã, recolhendo as vacas para mais uma ordenha, dizer a todos os brasileiros que estão assistindo esse vídeo que a vida no campo não para, nós estamos aqui produzindo alimento, porque o essencial tem que chegar a todos. Gente, o setor agropecuário não pode parar, porque se o agro para, a cidade não toma café da manhã, não almoça, nem janta. Se o agro não para, a produção de leite é diária e no que depender de nós, produtores, não faltará nada para o resto da população. Enquanto o agronegócio brasileiro não parar, não haverá desabastecimento de alimento. Produtores rurais de todos os cantos do Estado seguem determinados, produzindo e trabalhando para abastecer as cidades e levar alimento à mesa de todos. Vamos juntos vencer a pandemia e superar os desafios. Vamos juntos! Tchau, tchau!